Ah não, o que que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei, eu não sei, eu tô devendo uma grana muito alta E como que eu vou arrumar esse dinheiro? O que que eu vou fazer? Ai, será? Seu, seu, não, acho que isso não é uma boa ideia Ah, eu não posso trabalhar dignamente, isso é tão ruim Eu preciso arrumar um dinheiro fácil Ah Ai, ai, ai Hã? Dentro do carro é só balão Nossa senhora, fala meu amor Como é que é? Fim de semana no RJ, agora é 9 Nossa, você tá louco, manda direto comigo Tá bom, olha só Eu tenho uma proposta super legal pra fazer pra você É uma super mega... Olha, eu não quero saber, eu não quero saber, sabe por quê? Eu tô endividada e você não vai me ajudar a pagar as minhas contas, né? E quer saber? Se eu não pagar a minha conta, eu vou morrer, tá? Eu vou ser assassinada Calma, calma Ai, eu odeio a minha vida Olha só, exatamente isso que eu tenho que falar pra você, Arlequinha Ah, você quer me matar em nome dele Não, eu vou te pegar, eu vou te pegar Eu vou te pegar a perseguição Ah, bota aqui, bota aqui Ah Eu vou te pegar, bota aqui Ele quer me matar Ai, ai, ai Eu não consigo correr de salto Não, 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 não Ai, ai, ai Sai da frente, mulher Não Eu me rendo, eu me rendo Olha só, eu tenho que falar uma parada pra você, tá ligada? Eu tenho uma proposta indescritível É uma super, hiper, mega corrida com o meu filho Olha lá, ele tá vindo lá, ó Quando você ver a descrição, pode acreditar que é ele E aí, filhão, como é que você tá... O que é isso? O que é isso? É o chuveiro Diretamente do carrinho Não existe uma família Não existe uma família mais divertida do que a nossa Ah, 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 ah Te amo, Maxi Bala Te amo, te amo, te amo Ah, amo a droga nenhuma Fala, Alequina Olha só, eu não tô com tempo pra ficar apostando corridinha e nem nada Eu preciso de dinheiro Eu acabei de falar pra vocês Se eu não conseguir pagar a minha dívida Eu vou morrer, tá? Eu não quero ficar apostando corrida nenhuma Você é daqueles que, tipo, topa tudo por dinheiro? Eu topo tudo pra pagar a minha conta Olha só, eu vou embora Ah, limusine, pra quê? Pra quê? Eu preciso de dinheiro Pra que eu vou apostar uma corrida, né? Só se ganhar, sei lá, um prêmio muito grande Mas já que não tem um prêmio muito grande Tá, o que que ganha? Fala! O que que ganha? Ganha muito dinheiro Ganha 275 mil reais Ah, o que é tudo isso? Ah, então eu quero participar e eu vou ganhar de vocês, seus bobões Eita, menino de contas, eu vou te levar diretamente pra essa corrida Vai ser eu, você e meu papai Ah, vocês vão comer muita poeira porque eu vou ganhar, tá? Aham, esse dinheiro todinho vai ser meu Isso é uma cantina 275 mil reais, Arlequina Tudo isso? Ai, eu já tô vendo a cor do dinheiro na minha mão e eu vou ganhar Eu sou muito boa dirigindo, sabe? Ninguém me supera Você vai ver como essa corrida é sensacional Bora E onde que é essa corrida, hein? Eu vou te levar lá pro meio do mato No mato? Isso Não, Gabina, é uma corrida no mato Tá louco? Então deixa o lugar Não, 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 eu quero ganhar esses 275 mil, por favor Eu vou pro mato Peraí, eu acho que caiu um carro aqui O que aconteceu? Eu do papai, eu do papai É o seu pai Ele acabou a sua limusine Toma a sua limusine de volta aí, ó Olha aqui, Homem-Aranha, seu problemático de cabeça Eu só venho aqui te falar uma coisa Você vai perder a corrida pra mim Vou mesmo! Vai, vai comer! Pode sacar fogo! Pode sacar fogo! Vamos, vamos! Eu tô vendo que eu tô aprendendo ainda pra você, mulher! Eu quero ganhar logo essa corrida de vocês! Vamos lá! Eu vou ganhar os seus tem 25 mil! Nossa, olha esse lugar! Pera, eu nunca corri assim, mas... Não sei, né? Eu acho que eu tô um pouco nervosa! Olha, nós temos três quadriciclos! O do papai é aquele grandão! Cadê? Por quê? Por que que o dele é o grandão? Porque o meu é maior! Aqui, vou pegar aqui o meu blazer aqua! Isso! Pega isso daí! Pega isso daí! Aham! Aqui, ó! Eu que pego o blazer aqua! Não, aqui, ó! Atários! Pera, pera! Essa corrida não tem regras! E como é que assim? De qualquer jeito? E olha só! Eu quero saber que vocês não estão me enganando! Eu preciso que vocês me provem que existe esse prêmio de 275 mil de verdade! Sem dinheiro! Claro que tem! Eu tenho todo o dinheiro aqui! Eu vou botar na sua frente pra você ver! Eu quero ver! Aqui, dona Alequina! Quer ver? Eu também vou botar! Dona Alequina não, hein? Alequina! Tá bom! Olha a sua mãe! Deixa eu ver! É em ouro! É? Isso! Que vale mais que dinheiro! Caraca! Olha só! Ele nem é corrigido pela inflação! Uau! Agora sim! Agora sim! E quais são as regras? Tem regras pra... Você vai ter que descer até lá embaixo, correndo, e quem chegar na praia primeiro ganha! Na praia? Sim! Tá bom! E na praia? E na praia sabe onde é que tem que ir? E aí, Alequina! Acelera aí, Alequina! Ai, não tô acelerando! Ei, ei, ei! Olha aqui, você tá me focando! Ei, volta aqui! Toma! Ai, pega o meu! Pega o meu! Pega o meu! Pega o meu! Pega a outra! Ai, ai! Ai, tô quase desistindo, viu? Alequina, pode ir! Ai, agora... Eu tô aí! Não sei se eu tá pra trás! Não! Ai, meu Deus! Uau! O meu parou de funcionar! O meu parou de funcionar! Eu vou me agarrar! Sai da minha frente, bebê! Uau! Eu vou me agarrar! Eu vou me agarrar! Ah, aqui, você tá! Eu tô indo, sai no nitro! Eu tô sem motor! Eu não tenho marcha! É! Ai, meu Deus! Ai, tô rodando, bicho! Ai, sai! Ai! 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 Eu me agarrar! Eu vou nascer! Ai! Ai, que divertido! Uhul! Não, vocês estão me deixando pra trás! Ai, me esperem, por favor! Eu preciso desse dinheiro! Eu que vou vencer! A cerela! A cerela! A cerela! A cerela! Ai! Ai, meu Deus! Ai, não! Meu filho, eu furou! Eu nunca vou ganhar! Eu nunca vou ganhar! Droga! O meu cabocasulina, bebê aranha! Eu não tô nem aí! Sabe o que eu vou fazer? Cheguei! Eu vou pegar esse carro aqui e ir lá buscar todo o meu ouro! Aqueles bobões! Pode ir pra praia! Vai, vai pra praia! Eu vou pegar todo o ouro pra mim! Aham! Beber agora! Ai, eu venci, bebê aranha! Cadê ela? Cadê ela? Fica aí, me esperando, bebê aranha! Eu vou roubar todo o ouro! Ela me roubou o ouro! Eu estou vendo no GPS! Vamos atrás dela! Droga! Aqui! Ai, eu vou pegar todo esse ouro pra mim agora! Eu vou colocar dentro do meu carro e vou meter o pé daqui e vou pagar a minha dívida! Pega tudo, pega tudo! Pega, 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 pega! Pega! Ai, não! Não! Esse ouro é nosso! Toma! Pega no bolso, pega no bolso! Pega no bolso! Pega no bolso, essa bandida! Não! Deixa! Eu peguei o ouro! Eu estou rica! Eu vou pagar a minha conta! Tchau, seus bobões! Não! Ah!